Música 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 E aí, 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 e Aí eu me canto a coragem, missão de aquarela Vindo a crescer de manchãs, rodando a minha Deu volta a fortela, o mundo azul e dano O meu pé não fez nascer, o meu caminho de mangueira Desde esse mundo cresceu, que é o quê, o que é o quê? O meu pé não fez nascer, o meu caminho de manchãs O meu pé não fez nascer, o meu caminho de manchãs Contudo a escrapar o número azul e tal O meu pé não fez nascer, o meu caminho de manchhã Ah, eu me canto a coragem, tá bom? Ou heaven, o meu grau, ela sua base O meu pé não fez nascer, o meu caminho de manchãs Amém. 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 Vamos cantar um samba em homenagem à Vila e te abel! E este jogo do samba do Kassu, da onde o mestre da Vick mostra a essência do samba para esta bateria maravilhosa! Abertura 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 Amém. 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 Amém.